Olá, my friends! Aqui é o Dilson, no canal Investimentos Digitários. Bom dia, boa tarde, boa noite, empreendendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, provavelmente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, muita gente me pediu. Então, eu vou trazer aqui um alerta, Bitcoin Vault. Agora vai, Bitcoin 2.0, será? Atenção, meu povo! Toda hora você vem com essa história de Bitcoin 2.0. Cara, toma muito cuidado com essa moeda. Eu vou mostrar o porquê e porquê que eu sou desconfiado. Pessoal, ah, eu sou safado de Bitcoin, você é desconfiado de qualquer coisa. Mas, cara, eu sinto o cheiro de Bitconnect aí. E fiquem espertos. Em vez de vocês irem no top 20, não. Vocês querem inventar moda, né? Toda vez. Vamos dar uma olhada nesse Bitcoin Vault agora. Dá uma olhada. 284 dólares. Beleza, me chamou a atenção. O volume, 33 milhões, alto. 3 mil Bitcoins total do volume, do supply, igual Bitcoin, 21 milhões. Olha o quanto em circulação. Não dá pra saber. O market cap, não dá pra saber. Porque sem quanto em circulação, não dá pra saber. E olha o que é mais preocupante. Ela começou agora, em março. E olha aqui, ó. Olha essa linha reta aí. Não existe nenhuma criptomoeda. Deixa eu dar um exemplo daí. Waves, olha como que é. Uma criptomoeda saudável. Olha o Bitcoin. Não existe essa sim. Isso aqui foi igual a Bitconnect. Aí você vem aqui em Market Pairs. Tem algumas exchanges. Eu não conheço, tá? E o que mais me chama a atenção é esse liquid aqui, ó. 173, 215. Olha o volume. Até que o volume tá grande, né? 12 milhões em uma, 4 milhões em outra. 35 mil em outra. 1 milhão em outra. Beleza. Mas, cara, fiquem atentos. Porque nenhuma moeda sobe assim. Eu já dei uma olhada aqui no site, tá? E me cheirou muita coisa mal. Me cheirou muito mal, tá? Bitcoin Vault. Primeiro, a mineração só pode ser feita por eles. Não tem nem estimativa quantas moedas são, se é minerável, se não é. Só eles podem minerar, aliás. Tem plano de mineração já. Já vi aqui, já vou mostrar pra vocês. E Vault significa cofre. Pelo que eu li no white paper, parece que eles têm 24 horas até desfazer a transação. Ou seja, pra manter a transação mais segura. Mas se você pode desfazer a transação, como que é? A criptomoeda que você pode desfazer a transação. E olha que louco. Olha os planos aqui que eu recebi, cara. É igualzinho o Bitconnect, véi. Pode ser que não esteja atrelado com a moeda, mas olha aqui. Primário, pontos binário, Bitcoin, Bitcoin Vault. Pode ser que essa empresa Mining City aí, que eu não sei. Mas se já começou assim, véi. Ó. Fujam, 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 fujam. Olha, não tem nem market cap. Como que você vai investir em uma moeda dessa, cara? É pura e simplesmente parece moeda de piramideira. Aí eu vejo os canais, tô olhando pra ver... Se algum canal, né? Algum grande canal falou dessa moeda, alguma coisa assim. Mas não. Parece que é só uma moeda igual a Bitconnect, só canal que fala de pirâmide que falou dessa moeda. Nenhum canal sério até hoje trouxe. Então, muito cuidado, tá? Se for comprar, eu não compraria, eu não vou comprar, tá? Parece uma moeda de piramideiro com versão POU. Ou seja, com a própria mineradora que minera. E é só você pesquisar, as pessoas estão divulgando. É mais uma furada. Então, eles minerem a própria moeda e vendem ela. Não permitindo outras pessoas minerarem. E aí fazem esse tipo de mineração, igual esse plano aí que eu mostrei pra vocês. Então, muito cuidado, tá? Fim de noite e tal. Eu li o whitepaper, não achei nada demais. Não tem nada de interessante. Somente esse vault aí pra ser mais seguro. Durante 24 horas você pode reverter a transação. Mas, pô, você comprou o negócio, depois você reverte a transação? Até 24 horas você tem o poder? Ah, mas você pode fazer um multisig e aí a transação ser automática. E as pessoas que não sabem disso? Pra quem não sabe, pelo whitepaper lá você pode fazer um multisig. Ou seja, uma dupla assinatura que permite que a transação não possa regredir e voltar pra trás. Mas, e a pessoa que não sabe? Muita gente fala isso. Tem que ver se você tem mercado, se você consegue vender a moeda. Isso aí já aconteceu comigo. Vou contar uma história. Uma moeda tava com diferença de preço muito grande entre duas exchanges. Eu falei, vou comprar em uma e vender em outra. Adivinha? Quando eu comprei em uma, mandei pra outra. Quando eu comprei eu não conseguia sacar a moeda. E aí não adiantou nada. Não tava, por isso que eu tava discrepância de preço. Mas agora, com essa subida aí, que a moeda já começou errado. Olha aqui como começou. Ela já começou com 25 dólares valendo. Que moeda já começa? O Bitcoin começou valendo zero. Olha aí. Zero, 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 zero. Não começou valendo nada. Agora, a moeda já começa valendo, olha aqui, ó. Aqui é o Bitcoin. Agora, a moeda já começa valendo alguma coisa aqui do zero. E a outra já começou valendo 23 dólares. Desde o primeiro dia. Tem um market cap zero. Olha lá, 24 dólares. Volume, cento e poucos mil, três. E aí vai. Cara, furada, furada, furada. Eu não entraria. Mas cada um tem a sua opinião, né? Eu tô aqui só pra mostrar. Fim de noite aí. Eu queria fazer esse vídeo. O Bitcoin volta. Não boto fé. Teve gente que não me ouviu. Entrou na Bitconnect. Se ferrou. E essa moeda, não sei não. Só porque tem um Bitcoin no nome? Cara, se você tem opinião diferente, deixa aí na descrição. E vamos ver, vamos discutir sobre isso. Mas eu não achei nada interessante. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal. Ative o sininho e tá com isso aí. Me ajuda bastante. Como eu sempre falo, só o de paz com o resto de quartal de fúrbio. Se o vídeo vai ser direto, nem eu vou editar ele, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.